salve que salve gurada tamo aqui ó solando o novo mundo do modo no modo história aí ó também com genus piccolo aos piccolo aí ó os piccolo dando 4k de dano leva o máximo e 4k ou 49 né quantos que é quantos carros é 41k aí tá bom né tá mais ou menos vou colocar um aqui agora a range é boa range de 50 dando de início 1280 atacamos na usupada nem aqui né o padinha só né depois vender as farm né você vai dar não sei ver se não é conseguir falar não é acho que tem que colocar mais um barbão negra aquilo na verdade e vai dar pra colocar o piccolo mas vamos colocar no final né ó andando aqui ó bem mais uma vez dando 3580 aí vamos ver né acho que vai dar bom acho que vai dar bom eu não sei né eu me esquipando de lá aqui mas acho que não vai dar bom não hein ainda trouxemos o piccolo aí pra ver né mas vamos ver o que vai dar mas acho que nós vai de f aqui é muito personagem muita era muito muito personagem fraco né também a gente nem sabe como que é que faz né nós estamos vindo aqui mais pra fazer pra ver como que é as táticas e já né não tentando solar e não não vê quantos que o boss é indivíduo é o tanto é muito personagem nossa senhora quem que é o boss e pressão carinha nem sei que carinha que é esse né esse boss aí mas fazer o ataque né vamos embora não tá aí né vamos daqui a pouco eu já monto uma estratégia mas não é foi de f aí ó ó como vocês podem ver nós foi de f nós vai de f um dá um zupado aí no piccolo ó o piccolo tá dando 9k aí ó por seis segundos ainda com a range de 56 segundos para o ataque vamos colocar mais um todorock aqui né só tacando fogo queimando mas é f com nós vamos de fzão gurada os piccolo os personagens ó tudo aí ó dá pra dar mais um pado ó bater vai 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 bater 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 vai bater vai bater vai bater vai bater vai bater vai bater bateu é figurada fomos de f não chegamos nem no boss ó nós em quem 2 é tava eu tô né só né porque o resgurado vazou tudo então é sair grátis aqui é um novo mundo pra vocês, se vocês quiserem ver, tá vendo ou não tá, é isso aí quem gostou deixa o like brabo e ruim vambora